Tar-Palantir arrependeu-se dos costumes dos Reis que o precederam, e de bom grado teria retornado à amizade dos Eldar e dos Senhores do Oeste. Enzyladun assumiu esse nome porque tinha visão longínqua, tanto nos olhos como na mente, e até mesmo aqueles que o odiavam temiam suas palavras como as de um vidente. Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Tar-Palantir, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Tar-Palantir foi o 24º Rei de Númenor, que tentou restaurar as tradições númenorianas durante os últimos anos sombrios do Reino. Nasceu em 3035 da Segunda Era e reinou por 78 anos até sua morte em 3255, aos 220 anos. Seu pai era Ar-Gimelsor, conhecido pela forte oposição aos fiéis. Já sua mãe, Inzilbeth, era da linhagem dos Senhores de Andúnia, casa tradicional dos fiéis. Tar-Palantir recebeu o nome Adunaico em Zíladun de seu pai após seu nascimento. Palantir é um nome em Quênia que significa o divisão longínqua, ou o que olha ao longe. É composto de Palan, longe, e uma forma de Tir, observar. Assim como foi feito para todos os governantes de Númenor, cujos nomes estavam escritos no Pergaminho dos Reis, o prefixo Tar, alto, foi adicionado ao seu nome. Já Inziladun, significa Flor do Oeste. É um composto de Inzil, Flor e Adun, Oeste. A versão secreta em Quênia de Inziladun era Numelote. O pai de Tar-Palantir, Ar-Gimelsor, era um oponente ferrenho dos Valar e dos Elfos, e baniu a utilização das línguas élficas em seu reino. No entanto, a mãe de Inziladun, Inzilbeth, era secretamente um membro dos fiéis, e ensinou seu filho a ser um amigo dos Elfos. Quando Inziladun tomou o Cetro de Númenor, foi uma época de grande escuridão na ilha. Desde a época de Tar-Athanamir, todos os Reis falaram contra os Valar e questionaram a proibição que eles haviam imposto aos Númenorianos contra a navegação para o Oeste. A essa altura, as riquezas e o poder dos Númenorianos cresceram, mas também seu medo pela morte, e sua alegria e anos diminuíram. Inziladun procurou se arrepender dessas ações de seus predecessores, e adotou um nome real na língua élfica quênia na tradição de seus ancestrais, Tar-Palantir. Como consequência, ele deixou os fiéis viverem em paz. Mais uma vez, a Árvore Branca foi devidamente cuidada, pois o dom da profecia de Tar-Palantir lhe revelou que, quando a árvore perecesse, então também a liagem dos Reis chegaria ao seu fim. O rei também observou fielmente as antigas cerimônias religiosas dos Númenorianos nos devidos momentos, visitando o Santuário de Eru no Meneltarma. Os Valar não responderam ao arrependimento de Tar-Palantir por causa da insolência dos Reis antes dele, e porque a maior parte dos Númenorianos ainda era hostil aos Senhores do Oeste. Nem os navios élficos de Tolerência voltaram a Númenor novamente. Tar-Palantir ficou cheio de tristeza pela contínua rebelião de seu povo, e começou a passar mais tempo na antiga torre de Tar-Minastir sobre o Monte de Oromet, a oeste da ilha, perto de Andúnië, olhando para o oeste com nostalgia e anseio, talvez esperando ver um navio vindo de lá. Mas nenhum navio veio de novo do oeste para Númenor, e a Valonê estava velada em nuvem. Seu irmão Gimilkad seguiu as políticas de seu pai Ar-Gimilzor, e se tornou o líder do partido que havia sido chamado de Homens do Rei, e se opôs à vontade de Tar-Palantir abertamente e em segredo. Após a morte de Gimilkad, seu filho Farazon provavelmente se tornou o líder dos Homens do Rei, porque ele era ainda mais inquieto e ansioso por poder e riqueza do que seu pai, e usava sua fama como capitão tanto por terra quanto por mar e a sua grande riqueza para voltar o coração do povo para ele. Como consequência, houve conflitos e rebeliões em Númenor durante o reinado de Tar-Palantir. Tar-Palantir casou-se tarde e teve apenas uma herdeira, uma filha chamada Myriel. De acordo com a Lei de Sucessão, Myriel teria sucedido ao pai como Rainha de Númenor, com o nome real Tar-Myriel. Não obstante, o poder e a riqueza dos Númenorianos continuavam a aumentar, mas seus anos minguavam à medida que crescia seu medo da morte, e seu júbilo partiu. Tar-Palantir tentou emendar o mal, mas era tarde demais, e houve rebelião e contenda em Númenor. Quando ele morreu, seu sobrinho, líder da rebelião, assumiu Cetro e se tornou o rei Ar-Farazon. Ar-Farazon, o dourado, foi o mais altivo e mais poderoso de todos os reis, e seu desejo era nada menos que a realeza do mundo. Portanto, veio a acontecer que Tar-Palantir fatigou-se de tristeza e morreu. Farazon, o líder da rebelião, casou-se com Myriel contra sua vontade e contra as Leis de Númenor, pois ela era sua prima em primeiro grau, usurpou Cetro e tomou o título de Ar-Farazon, Tar-Calion. Sua esposa Myriel foi nomeada Ar-Zimraphel. Então é isso, pessoal! Essa foi a história de Tar-Palantir, o último rei fiel de Númenor. Sua tentativa de retorno às tradições aconteceu tarde demais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixe o gostei aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter e o Instagram, e também visitem o nosso site www.tokentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, gálvaro ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais! Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!